Fala família, boa noite, boa noite, já estamos aqui ao vivo e aí, boa noite, beleza? Tamo junto aí, ó. Vamos pro primeiro jogo de hoje, galera, aqui, Portuguesa e Boca Júnior. Lembrando pra vocês que é a última rodada do Grupo A, hein? Em nome da Prefeitura de Itaposuma, abraçando o nosso prefeito Zé de Manteca. Nossa vice-prefeita Zezé. É mão de lodo mesmo, irmão? Ele que tá dizendo, né? E tu pagando coca pro abestalhado, vem. Vai sair tu aí, é bronca, né não? Aí o cara não vai pagar mais pra tu. Rola a bola, começa o jogo. Portuguesa e Boca Júnior, galera, primeiro tempo. Abraçando o nosso secretário Gleidson de Esportes, Turismo, Juventude aqui de Itaposuma. Nosso diretor Sérgio e equipe que tá aqui presente. É o primeiro jogo da noite de hoje, hein? Primeiro jogo da noite de hoje. Teremos três partidas hoje aqui. Na nossa quadra aqui, o Boca chegando, bateu pra fora, Deron! Primeiro chute do Deron pra fora. Olha o Deron roubou essa bola. Tocou de lado, bateu, pegou errado. O jogo começa nervoso, as equipes errando muitos passes. Aí o chute de longe. Tiro de meta. Que lindo, fala Márcio e Minha Fera, boa noite. Portuguesa ali no ataque, trabalhando. Zero a zero. Começou a poucos instantes o jogo. Estamos aí chegando a dois minutos. Primeiro jogo da noite de hoje é o campeonato aberto de futsal em Itaposuma. Rola rolada atrás, chegou o goleiro, pode bater. Rolou, devolveu, tocou no meio. Olha a antecipação, vem o Boca, tentou a tabela. Forte feito. Boa noite, boa noite, família. Boa noite, Edivaldo. Boa noite, Fabiano. Hoje vai ser nove a zero para o Boca. Dá noce, não tem time do outro lado, não é? Vem o Boca, trabalhando. Deron, vai para cima. Deron, balançou. Tentou o Deron. Olhou no corredor. A marcação chega. Do outro lado, pode bater. Olha o pivô no meio. Chute travado. Bola para o Boca Júnior. De novo a jogada individual. Outro corte. Aí a portuguesa chegando. Chute para fora. Primeiro tempo, família. Zero a zero. Fala, Paulo, minha fera. Boa noite. Que lindo. Cadê Cleito? Homem do placar. Rapaz, não chegou ainda não, viu? Ele é da carretilha. Olha, tu viu? Alô, família Santos Esporte Clube de Garaçu. Boa noite. Que lindo, família. Vamos escrever aí o placar. Olha, a portuguesa roubou, bateu. Que lindo. Que lindo. A portuguesa abriu o placar. Um para a portuguesa. Zero para o Boca Júnior. Cadê Deron? Olha aqui. Correndo. Camisa dezoito, Deron. Um a zero, portuguesa. Boa noite, Aninha. Olha o Boca chegando. Vai tentar o chute. Deu cor, Deron. Abriu novamente. A marcação aperta. Devolveu. Bateu. Vai entrando na trave. Bate na trave. Não entra a bola do Boca Júnior. A bola no meio. Vai chegar. Chega a marcação. Travando tudo. Vem de novo a portuguesa. Tentou no chutão. Direto para fora. É o primeiro jogo da noite de hoje. Valeu, valeu, Edvaldo. Vem aqui o Deron. Cortou para o meio. Em cima da marcação. Trabalha a equipe da portuguesa. Vence pelo placar de um a zero. É só o primeiro jogo de hoje, viu? Aí a marcação em cima. E a segurança veio, viu? Tá ali, ó. São forte. Segurança veio. Tá aí, marcando presença. Vem ali de novo a portuguesa. Comando de ataque. Chute para fora. Primeiro tempo um a zero. Deixa para mim que eu deixo para tu. Ninguém pegou a bola. Melhor para a portuguesa. Chute para fora. Falta. Falta a favor da equipe do Boca Juniors. Domingo, Copa das Estrelas Santos e Garaçuense. Jogão, hein? Garaçuense que venceu na estreia. Pega o Santos que empatou com a equipe dos Estados Unidos. Vamos ver essa cobrança de falta aqui agora do Boca Juniors. Bola rolada, vai bater. Que lindo! Que lindo! Empata o Boca Juniors. Um para a portuguesa. Um para o Boca Juniors. De falta. Andou voltado de novo lá, arbitragem. Um para o Boca Juniors. 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 Aí a bola rolada para fora. O goleiro do Santos é bom. Doda. Doda é um. Doda é igual a Magai, velho. Profissão perigo. O bicho pegou tudo lá. Craque do jogo. Aqui vem a portuguesa. Descanteio. Fala, Duda Mel, minha fé. Outro goleirão aí, ó. Goleiraço, Duda Mel. Grande fera, Duda Mel. É goleiro de primeira prateleira. Vem o Boca. Um a um jogo. Tamo junto, Duda Mel. Tamo junto. Aí o passe é errado. Boca Juniors já tá errando. Passa que sobe e chega, viu, Vitinho? Misericórdia. Tá nervoso, né? Desse jeito. Bola que chegou. Olha, a portuguesa bateu para fora. E aí? Tudo tranquilo? Relaxando hoje, né? Relaxando, de boa. Amanhã é dia de decisão. Hoje, né? Hoje é dia de decisão. Eita. O esquadrão. Pois é. PSG e Nalto, né? PSG e Alopita. E Alopita, é verdade. Daqui a pouco, hein, galera? PSG e Alopita. São os últimos jogos do Grupo A. É o grupo que classifica três. Três equipes. Tem quatro equipes brigando por três vagas, né? O Boca Juniors não tem mais essas condições todas, né? Tem que fazer um milagre aí o Boca Juniors. Contar com outros resultados. Ah, mas é mais difícil, né? Mas Alopita, PSG, Náutico e... E... Depende dele, né? Exatamente. Depende dele. Boca chegando. Segue um a um. Não se liga. Vai ter os outros dois jogos. São jogos pesados também aqui hoje. Valendo classificação para as quartas de final. Aí o Deron faz grande jogada. Tocou de lado. Salva o goleiro. Vem a portuguesa. Pode bater em cima da marcação. Só o Muganga está classificado já. Pois é. É por isso que eu falei. Só o Muganga, meu amor. Eu disse que é quatro times para três vagas. O Salva o Ganga já está lá. Aí tem Náutico, PSG e Alopita brigando por mais duas. Aí a arbitragem... Sinaliza que a bola não passou do meio. E agora... É lance para o Boca Juniors. Carne, costela e galinha picante. Olha para a zariguinha, rapaz. Fala aí, Vissominha Fera. Boa noite, um abraço. Zariguinha danadinho. Onde é que tu estás, hein? Comendo carne, costela, picanha. Alô, família Vitória. Que lindo. Filha Vitória aí. O Corme da Onça mandando aquele abraço aí. Vamos ver essa cobrança do Boca Juniors. Agora pode pintar o segundo. Nossa Senhora. Rolada, a bola bateu em cima da marcação. Voltou. Tira a zaga. Vai o Deron brigar. Escanteio. É escanteio. O Náutico tem que correr atrás, viu? A galera está comentando aqui. Vamos ver. Portuguesa lançou para ninguém. Novo sabor do miojo, né? Vamos saber. Olha o Deron botou na frente. Tiro de meta. Que lindo, Alisson. Toque de primeira. Para fora. Aninha dizendo, bora, Deron. Oi, minha fera. Que lindo. Perdeu o gol a Portuguesa. Era o segundo, hein? Alô, Peter, meu amor. Vamos derrubar o gigante. Olha para aí, Vitinho. Olha para aí, Vitinho. Vamos derrubar o gigante, Alô, Peter. Está vendo aí, né? É, vamos ver, vamos ver. De novo a defesa. Tu está aí falando e Vitinho está aqui. Só ouvindo meus comentários. Vem de novo. Deron puxou. Bateu, pegou o goleiro. Pergunta AB. AB é o homem do miojo. Outro desvio para fora. Esquerdinha está dizendo, boca, Júnior, meu amor. Aninha dizendo que Deron joga demais. Galera comentando aqui. É o primeiro jogo de hoje, 1x1. Rapaz, foi um comentário interessante. Agora, vamos derrubar o gigante. O gigante. É o Davi contra a golinha? Vamos ver, vamos ver. Vitor, melhor da região. Duda Mel está dizendo aqui que hoje só dá PSG. Duda Mel está dizendo. E a Lopita? O Alopita está dizendo que vai derrubar o gigante. Olha ali, chute. O goleiro defendeu. Senhor Peter está dizendo, vamos boca. Eita, machucou, hein? Machucou. Acho bonito essas pessoas corajosas quando falam assim antes do jogo, né, Vitor? Se for torcedor é bom, porque torcedor pode não falar. É, né? Mas for atleta. Atleta, comissão, aí engrossa o caldo. Deixa eu ver aqui. Diz a ele que é Cicil, daqui de Itamaracá. Sorte dele que não posso jogar. Olha aí. Mas pode marcar outro jogo que ele possa jogar. Né? Ele botou uma coisinha, parece que a virinha gosta de apostar. Também, né? Quer dizer que mesmo se ele puder jogar, então vão derrubar o gigante, né? É. Tá dizendo, né? Cicil, meu parceiro. Cicil é meu parceiro. Tá vendo aí, Cicil? Mas é mais pra vocês sempre, Cicil. Tamo junto. Pois é. Desse jeito, galera. O atleta continua no chão ali. Cílias tá mandando um abraço pra você, viu, Cílias? Ó aqui, irmão. O homem tá aqui, ó. Cílias mandando um abraço. Aí é irmão. Tamo junto. Tamo junto aí. O jogo tá parado ali. O atleta foi dar uma bucicleta ali. PSG, meu amor. Meu pai vai fazer o PSG acabar com tudo. O Jão tá falando aqui. Vitinho, meu irmão, manda um abraço. Portuguesa só pizza. Vitinho, bom de bola. Eita, a galera tá comentando demais aqui, viu? Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Não é não? A resenha. Tem que ter, por isso que eu digo. Tem que ter a resenha. Futebol sem resenha não é futebol. Não tem como. É nóis, Vitinho. Tamo junto, meu pirrai. Zariguinho dizendo, Vitinho, melhor. Vem o Bocajúnio. Tocou do outro lado. Sai a portuguesa. Olha o... Chute travado, Deron. Não evitou a saída. Isso é o molho, galera. Que esse jogo vai acontecer daqui a pouco. Alô, Peter e PSG, viu? Segundo o bacana aqui, é Davi contra a Golia, né? Vai derrubar o gigante. Vamos pro jogo. Alô, Sadoc, minha fera. Tamo junto. Copa das Estrelas, meu amor, hein? Domingo tem. Vem a portuguesa aqui trabalhando aos trancos e barranco. Tromba aqui, tromba ali. Bola pra fora. Boa noite, amiga. Amanhã tem Ponte Preta, meu amor. É galinha picante. Mandou levantar. O Bahiano mandou levantar. Segue o jogo. Olha o chute, o desvio. Sobrou. Pega o goleiro. Agora o Náutico deu 5 grados de cerveja pro Salmunganga. Abriu o jogo. Olha pra aí. Estão dizendo aqui, olha. Olha pra aí, Victor. Olha pra aí, Victor. Dizendo que o Náutico deu 5 grados de cerveja pro Salmunganga. Abriu o jogo. Olha pra aí. Não é não, velho. É resenha demais, viu? Moacir dizendo aqui. É broca, é broca. Sai o goleirão lá de trás. Galera, é o primeiro tempo ainda, viu? Um a um. Deron. Bateu pra fora. É o molho. Decisão tem que ter molho. Vem a portuguesa ali. Roubaram a bola. O Deron já passou pedindo. O passe foi curto. Falta. Vai pintar cartão amarelo. Baiano. Aí o cartão já foi mostrado. Falta pra equipe da portuguesa. É o maior campeonato aberto de futsal de Pernambuco. Aqui em Itapissuma. Tamo junto, Moacir. Vem o Boca. Aos trancos e barrancos. Roubaram a bola dele. Que lindo. Que lindo. Tu viste que na hora que tu falasse dos times, saiu o gol ontem. Tu viu, não foi? Mas terminou sete a cinco, homem. Foi gol de todo jeito. Olha a bola roubada. Olha a portuguesa que é isso. Se tu é técnico do time, o jogador fala o negócio dele. Tu fala o que com ele? Isso aí ele nem precisava vir mais. Precisava vir mais não, né? Isso aí, Guilherme. Tchau pra tu. Jogava mais não, né? Rapaz, sozinho. Até ele abriu aqui agora. Misericórdia. Né? Vai ficar só no banco pra constar, né? Que gol perdeu agora a portuguesa, galera. Vocês viram aí, né? Fala, gel, minha fera. Olha lá, travada. Vem o Boca Juniors. Fez a finta. Falta. Esse gol pode fazer falta, hein? Esse gol pode fazer falta. A galera dizendo aqui, esse gol perdido merece música. Fala aí. Misericórdia. Vocês gostam também, né, bicho? Alta autorizada aqui. O Boca Juniors vai trabalhando. É um a um pra cá. Um a um. Primeiro tempo. Vem de novo o Boca. A gente tem que concordar, né, galera? O jogo tem um índice técnico baixo, né? A gente tá vendo que a qualidade técnica não é o forte das duas equipes. Olha o goleirão saindo pra salvar de novo. E se o goleirão não sai, só como é, né? É bronca. Vem de novo. Boca Juniors. Bola na frente interceptada ali. Vem. Saiu. Primeiro tempo um a um. Mandando um abraço ao meu amigo vereador Nenoca aqui de Itaposuma. A toda a Câmara Municipal. Ao vereador Gide Silva, irmão Nivaldo, Fábio Bento, Guil do Grêmio, Gide Silva. Vereador Nenoca, os vereadores aqui de Itaposuma. A gente manda um grande abraço à Câmara que é parceira dos esportes. Aqui na cidade. Trabalha o Boca Juniors. Perder a bola. Perder a bola. Melhor pro Boca Juniors. Chute de longe pra fora. Sai de novo o Boca. Na frente. Tenta ali a jogada do pivô. Caiu. Nada. Mandou levantar. Tá fora. Segue o jogo. Vem de novo o Boca. O toque no corredor. Bateu. Belisca a trave. Vai pra fora. É a segunda aqui. Belisca a trave do goleiro da Portuguesa. O Boca Juniors agora rondando a área. Querendo o segundo gol. Tem a bola deixada mais atrás. Tentou o toque no meio. Voltou. O goleiro tá fora. Pegou com a mão fora. Pegou com a mão fora. Pegou com a mão fora e vai levar o amarelo. Cartão amarelo pro goleiro da Portuguesa. Vamos pra cobrança de falta, galera. Pode ser que saia agora, hein? O segundo do Boca Juniors. Bola rolada ali em cima da marcação. Vem sair o Ed ali. O corte feito. Brigou. Voltou. Olha lá sozinho. Já chegou caindo. Saiu o goleiro. Tocou do outro lado. O passe. É de proteger. Tentou no meio. Recupera ali. Ainda 1x1. Tá 1x1 ainda. Foi meio que um vazário ali de Moisés agora. Mas o juiz está valendo. Voltou. Tentou limpar. Aí o goleiro da Portuguesa tentou o passe do outro lado. Vai fazendo a jogada. Aí a bola. O passe foi forte aqui. O Moisés não pegou. Pegou ali. Vai a Portuguesa. Outro toque no meio. Começa o Boca. Pois é, Gui. Isso é. Mas a gente tem que transmitir, né, irmão? Tem que transmitir, né, Gibson? Faz parte. O jogo está muito marcado, né? Olha a Portuguesa roubou. Vai fazer. Salva-lhe. Vem de novo a Portuguesa. Chutou em cima do goleiro. A galera está dizendo aqui. Jogo feio da bexiga. A barreira, né? Vamos ver. Goleiro da Lusa. Bateu para fora. Depois eu pego. Acabou. Acabou o primeiro tempo. Zero para a equipe do Boca Júnior. Zero para a equipe da Portuguesa. Rapaz, esse apito aí foi meio... Nem apitar, ele sabe. Aquele não está na mesa. O da mesa, né, velho? O outro ensinando a ele. Esse apito dele agora foi meio comprometedor, não foi? Olha, olha. Ainda estão ensinando lá como é que é a pita, não conhece? E aí, meu Deus do céu. De umas aulas, né? De como é que é a pita. Sabe que eu já estou com um berrante na vida? Se um apito, ele não está decidindo mais para um berrante, né? Aí que não sai mais nada. Professor, me ajude. Me ajude, né? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. O Pantanal, né? Eu vou chegar ali nele, porque realmente... Daniel, minha fera, eu quero dizer que você roubou a cena agora no intervalo, porque o seu apito aí foi comentado na live e até pela torcida. O pessoal está perguntando aqui se você já tocou um berrante. Porque o apito foi meio... A culpa é de baiano, então. A culpa é de baiano porque o apito é dele. Ou é porque ele não sabe apitar isso aí? Eu também. Eu não sei. Vai, vai, apita aí de novo para ver se conceitou, vai. Olha aí, galera. Aprendeu. Aprendeu. A turma disse, Oxê, tu, o apito está com fome? Apitou. Vai mandar o Gilmar trocar, né? Vai mandar o Gilmar trocar essa pita, ele está muito feio hoje. E o Gilmar tem moral, né, para fazer isso. Tem moral para trocar isso. Ele já disse que a culpa era de baiano, bengala? Não, o baiano está dando cartão a todo mundo aí. Desse jeito. Vamos embora. Segundo tempo, vai começar. Leron. Aninha está aqui torcendo por você, mandando um... Fazer gol para você. Ela está esperando. Ela disse, bora, deron, eu quero gol. Fazer gol, prometo que eu vou fazer gol agora. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver essa dada. E aí, minha fera, está faltando o quê para esse gol sair aí, irmão? Está faltando eu acertar a bala, você ouviu lá? Um azar ali, não foi, velho? Que gol. Vamos embora, vamos para o segundo tempo. Ah, aqui o... E aí, ei, ei. Ele disse que a culpa era de baiano, que o árbitro era dele. Olha para aí. É o pão. O garganta inflamada, né? Vamos para o segundo tempo. É bronca, viu, galera? Aqui tem resenha até com... Né, não? Ô, doutora Glécia Marcolino. Musa dos palcos de Garaçu e da região. Boa noite, querida. Que prazer, que honra. Ter essa grande intérprete da música popular brasileira e pernambucana aqui na nossa live. Mandar um abraço especial para ela e para todos do Espaço Trucar aí no sítio histórico de Garaçu. Espaço cultural. Você precisa conhecer, hein, galera? Show de bola. Espaço Trucar. Vamos levantar, vamos levantar, vamos jogar. Aqui o jogo começou, hein? Pois é, pois é, Guguinha. Só os pesados. Olha o Deron roubou essa bola, vai tentar fazer o gol. Tocou voltando, passou por todo mundo. Olha o chute. É bola para a portuguesa. Bola rolada atrás, o goleiro vai bater. Me ajude. Pegou horrível na bola o goleirão. Não pegou legal. Aqui saiu Boca Juniors. Aqui, ali, ali, ali. Aqui na frente. Esses dois times aí é filho do Alô Peter. Ah, quer dizer que o Peter ganhou por dois, né? Tô ligado. Márcio tá retado dizendo que jogo feio do Barai. Calma, Márcio. Vai melhorar, vai melhorar. Ah, vem o Boca. Deixou no chão, o goleiro saiu. O Deron fez igual a Cristiano Ronaldo lá do outro lado. Vem o Boca na pressão, quer o gol. Aí o corte feito. Tentou, a bola foi roubada. Ganhou o lateral. Valeu o esforço. Ganhou o lateral. O Ed. A turma tá dizendo aqui. Moisés veio pro jogo. É, galera. Segundo tempo já, viu? Segundo tempo. Olha que defesa fez o goleiro agora. Se garantiu o goleiro da portuguesa. Vem de novo ali. Passou. A bola foi forte. Não deu pro Deron. O bacana ali. Não deu nem espaço pra cobrar o lateral. Olha o toque na frente. O portuguesa. Fez o giro. Roubou o Boca Júnior. Passou. Tentou o toque pro Beron. Outro chute pra fora. Lembrando que esse é o primeiro jogo de hoje, hein? Teremos mais dois. Vem o Deron. Tentou o toque. Pegou o goleiro. Tem pressa o Deron. Toca atrás. Rola essa bola de lado. Vai se movimentando o Boca Júnior. E tenta na jogada individual. Bateu. Pegou. O jogo agora no segundo tempo parece que vai ser melhor, hein, galera? Tá lá e cá. Olha a bola do outro lado. Tentou chutar, né? Mas pelo menos ficou com a bola dominada. Sai o Boca Júnior. Aí o Deron recebe. Vai partir pra cima. Cortou. Por dentro. Vem o Deron. Avançou. Roubaram a bola dele. Sai a porta. Ficou no chão o Deron, hein? É, papinha. Ficou no chão o Deron, hein? Ficou no chão o Deron. Na queda, o Deron ficou no chão. O árbitro parou o jogo, né? Ali ele pode ter se machucado na hora da queda. Vai levantando o Deron. Tá bom. Tá bonzinho, Deron. Tá bom. Já tá esculhambando. Já tá arretado. Tá bom, Deron. Tá falando pro juiz. O senhor não viu, não. Tá mostrando a coxa. E o árbitro é fisioterapeuta. Olha. Zareguim tá falando de tu. Faz tempo aqui do miojo. Zareguim disse. Vitinho, o melhor que tem. Mas come miojo. Tem o Boca Júnior. Olha o toque de lado. Pode chegar. Vai, Moisés. Vai saindo. Tocou. Do outro lado. Karate. E dali já saiu a bola. Aí o passo errado de novo. Vamos pro jogo. Deron lá vai. O Deron lá. Tocou. Pegou a marcação em cima. Fintaram o Deron. O Ed tocou na frente. Vem. Chegou o Deron. Voltou na marcação. Ele protege. Ele bate na frente. Tá em jogo. Vem. Deron rolou. Olha o gol. Que é isso? Que é isso? Me ajude. Meu amigo. Eu tô ao vivo, meu amigo. Rapaz. Que gol incrível. Olha a portuguesa. Pegou o goleiro. Com vídeo de polêmica, viu? De Peter e Nenoca. Ixi Maria. Pois é, Douglas. Nem eu que tô narrando acreditei. Cleiton perdeu um gol agora. Que nem eu que tô narrando acreditei. Rapaz. Quem não faz, leva, né, bolado? É verdade. Quem não faz, leva. E o Deron que prometeu um gol pra namorada dele. Tá doido pra fazer aqui. Olha o Boca. Fez o giro. Para o Sideron. Cleiton passou do outro lado. Olha lá fora. Portuguesa vai cobrar o lateral. Um a um. Eu já tô com minhas dúvidas se vai sair gol nesse segundo tempo. Porque com tanto gol perdido. É, eu também quero saber a polêmica qual é. Olha lá o toque de lado. Roubou o Cleiton. Serviu na frente. Passou. Deron! Que lindo! Que lindo! Que lindo! O Deron fez pra você, Aninha. Que lindo! É o segundo do Boca Júnior. Mas a Aninha ainda acabou de fazer o gol, moleque. Tu não viu não, foi? Pelo amor de Deus. Acabou de fazer. O Deron fez o segundo agora. Dois a um. Escreve aí, família, o placar pra eu atualizar. E... Ô, boa noite, doutora Sabrina. Bem-vinda. Revação, pegou aqui o Baiano. O árbitro parou ali agora. Conversa com o juiz. Ah, tudo certo. Vamos pro jogo. Dois a um, Boca Júnior. Rola na frente. O Deron recebeu. Vai bater. Pegou o goleiro de novo. Ele pinta. Deron vai pra cobrança. Rolou atrás. Ele mirou no Baiano. Ele mirou no Baiano. Dois a um pro Boca Júnior. É só o primeiro jogo de hoje, hein? Que é isso? Que ouro! Deron! Que lindo! Mais um dele. É o terceiro do Boca Júnior. Depois de um ouro desse, meu amigo. Três pro Boca... Outra saída errada. Pegou o goleiro. Três para o Boca Júnior. Um para a Portuguesa. Estão errando tudo na saída de jogo ali. É três a um. Três a um. Agora o Ed. O goleiro. Alô, meu amigo vereador Juninho de Manteca. Que lindo, Juninho. É, o árbitro esqueceu de mudar o placar ali, galera. Tá três a um. Três a um. Que lindo, que lindo, meu vereador Juninho. Manda um abraço aí pra você, pra meu amigo Nenoca do povo. Pra toda a Câmara de Itapsuma. Parceira do esporte aqui na cidade. Quero saber do X1, hein? Nenoca tá aguardando, viu? Nenoca e Lindomar. Estão só aguardando. Olha a saída errada ali. Voltou. Deu vontade que é isso. Brincou, brincou. Brincou. Limpou o goleiro. Perdeu. Perdeu. Olha a portuguesa vai fazendo a cavadinha. Pegou, brincou também. Três a um. Liga não foi pro jogo. Que lindo. Big. É, não tô vendo o Big aqui. Hoje ele não veio, não. Três a um. Aí a cobrança. Agora é bola pro Boca Juninho. Alô, meu amigo prefeito Zé de Manteca. Dando um abraço ao nosso prefeito Zé aqui de Itapsuma. Nossa vice-prefeita Zé Zé, a mais linda de Pernambuco. Alô, Zé Zé. Fala, Raul, minha fera. Que lindo, que lindo. R8. Quem tá ganhando? Peraí, quem tá realmente empenando aqui, fez uma besteira. Ô, Nando. Até assim, tua reta, rapaz. Tá três a um para o Boca Juniors. Três a um Boca Juniors. Vamos escrever aí no comentário, família, pra eu poder fixar. Boca Juniors vence por três a um. É o primeiro jogo de hoje. Vem a portuguesa. Chegou o Deron, chapelou de novo. Alô, Caio. Isso é fera, hein? Vem chegando o Deron. Driblou o goleiro. Evitou a saída. Vem o Deron, pra cima. Começa tudo aqui atrás. Aí o Boca trabalhando. Hoje tem, hein, Caio? Vitinho tá perguntando por você aqui, Vitinho, viu, Caio? Vem assim, bora. Olha o homem aqui, ó. Esperando você aqui, ó. Vá pra rapar não, né? Hoje é decisão, Caio. Tu escreveu o placar três... Três... Três por dois lados, Nando. Tu é sem vergonha demais. Olha aí, ó. Faz que nem Caio. Três a um. Segundo tempo, segundo tempo. Goleiro se machucou ali. Goleiro se machucou. O jogo tá parado. Tirou o tênis ali. É dobro. Agora você tem a chance de explicar o que é que aconteceu ali. Você tá competindo os dois, é? Um perdeu cada gol. O dele foi mais feio, né? Olha pra aí. Já viu os caras tá discutindo pra ver quem perdeu o gol, mas... Meu irmão. Sei não, viu? Cada um perdeu um em cada tempo. Embaixo da barra. Né, não, Leandro? Nando não serve pra nada. É por isso que ele pegou banco domingo lá na Copa das Estrelas. Pegou banco lá. Olha ele arretado aqui dizendo esse... Sargento. Vamos pro jogo. Bola com o bocazinho. Não rolou atrás. O goleiro não... Cleiton tem vergonha de câmera. Intervista ele depois. Deixa eu acabar o jogo que eu vou pegar ele. Ele vai ter que explicar como é que ele perdeu aquele gol. Falta. Vitinho vai jogar hoje ou ele tá machucado? Ele tá bem, olha aqui, ó. Só bugando aqui, só bugando. Por hora, né? Tá vendo aí? Vai com essa história de machucado. O homem tá aqui, vai. Olha, tá botando gosto ruim, ó. Toma aí, ó. Beleza, Caio. Olha a portuguesa em cima do Deron. Trabalha a portuguesa. Tocou aqui errado. Caio tá dizendo que já já chega, viu? Tá dado o recado, viu, Caio? O homem tá aqui esperando, viu? Meu boca. Tocou errado. Olha lá, vai ter... Salvou, salvou. Bola pra portuguesa. Tem pressa, o Ed devolveu. Descanteio. Descanteio. No meio. De calcanhar pra fora. Segue bola pro Boca Júnior, que vence pelo... Olha o toque bonito! Tocou! Perdeu de novo! Mas de novo! O Cleiton encheu o pé. De novo, Cleiton. Bateu com tanta raiva que isolou. Falta. Falta no Moisés. Jorninho, esse tempo acaba não, é? Ah, já acaba, né? Vamos ver. Ó, Leandro. Tudo de novo, outra vez. Tu viu que ele bateu com raiva agora? Encheu o pé. Vamos ver essa falta agora da portuguesa. Pode pintar o segundo. Tem cheiro de que lindo, hein? Vamos ver. Autoriza o Baiano. A bola rola. Ah, tá em cima da marcação. Voltou. Ed, pegou a sobra. Bateu, bateu. Acabou batendo no seu companheiro de equipe. Tira a Cleiton, pelo amor de Deus, tá dizendo Nando. Alderon tentou na cavadinha, foi direto pro goleiro. Vem de novo, a portuguesa chegando. Bola pro Bocajão. Vai acabar. Cleiton perdeu. Lá vai o Ed. Bateu travado. Vai, Moisés, na cobrança. É só o primeiro jogo de hoje, hein? Ed. Devolveu. Lá do outro lado, a marcação aperta. Aí a bola foi pra fora. Se depender desse nove aí da portuguesa... Juninho tá dizendo aqui. Tá bronca, né, Juninho? Tá bronca. Vamos ver o Cleiton. Fez o pivô. Rolou aqui. Lançamento perfeito do outro lado ali. Puxou, fez a finta. Tem o Deron de lado, a bola. Desviou na marcação. São três jogos. Esse é o primeiro. São três jogos. É bronca, né, Moisés? Você vira a cara do Moisés, né? Moisés tá arretado. E aí, minha feira? Tudo certinho. Beleza pura, né? Nando tava no jogo, rapaz. Nando tá aqui assistindo. Nando jogou naquele lado. Pois é, tá vendo você? Mas ele ficou no banco. No banco. Vamos ver essa cobrança. Rolou de lado. O Cleiton devolveu. O que é isso? Opa, canota bonita! A avó ali, Moisés, ajeitou. Fala com o goleiro da Portuguesa. Que lindo. Diz a ele que... Ninho goleiro... Ninho goleiro ruim. Ninho goleiro ruim, né? João Bolão na barra do Boca, né? É. Pois é, Zin doidor. Deco me defendendo. Tá vendo você? É Deco. Tá lhe defendendo. Eu pensei que já tinha visto tudo. Deco te defendendo. Deco. Reta final do jogo, galera. Vai acabar. Alta. Eloá tá dizendo aqui, goleiro ruim da... Ixi, Maria. João Bolão fechou tudo. Verdade. Ó o homem aqui, ó. Passa nada. Quer dizer, só passou um, né? Moisés volta pro presídio. Que é isso, Amorê? E... Rapaz, o Deron quer pedir música. Ele já fez dois. Vai pra cobrar o seu Deron. Bateu. Pegou o goleiro. Lateral. Que lindo. Eu tô monitorando o Cleiton. Porque ele me perdeu dois gols. Feito. Vamos ver se ele vai falar, né? Bola no ataque ali. O João ficou pra fora. Vem a portuguesa. Tá querendo fazer mais um golzinho. Moisés. Tocou voltando. Olha essa bola perigosa ali. O goleiro. Tocou na mão. Daqui a pouco tem... PSG. E Alô, Peter. E também tem... Náutico. E soma um ganga. Aí o Bocajúnio. Deron. Tocou. Na frente. E dirá falta de nada. Mandou levantar. Red. Do outro lado. Bonito. No peito. No chão. A portuguesa tem a gente no banco. Vixe. É. Tem dois ali que eu tô vendo. Tem dois. Tem dois que tá sentado lá em cima. Oi? Tem dois que tá sentado lá em cima. Pé de vermelho. Então. Tem dois, né? Dois. Ah. Tem oito, né? É verdade. Agora. Desenrolado tudo. Descostei. Verde e vermelho. É mesmo. Lá na parede, galera. O Bo... O... Olha a bola rolada. Forte demais. Tocou voltando. Saiu o Bocajúnio. Tocou na frente. Olha o gol. Pega. Voltou de novo. Coou. É coou. O Buda do Bocajúnio tá pegando muito. Aí. Só vai dar PSG contra as feras de Garaçu. Galera tá aqui nos comentários, hein? Alô, meu prefeito Zé Desmanteca. Tamo junto, hein? Vamos ver aqui o Moisés vai rolar essa bola. É a chance pra Portuguesa diminuir. Até o goleiro tá ali. Bola de lado. Na trave. Acabou. Fim de papo. Três para o Bocajúnio. Um para a Portuguesa. Fim de papo, galera. Vou chegar aqui em Cleito. Cleito, minha fera. Todo mundo tá pedindo pra falar com você. Boa noite. Todo mundo aqui na live. Fala com ele. Tem até mulher pedindo aqui. Não sei se é tua namorada. Não sei. Mas enfim. Eloá, Eloá. Eloá. Bom, eu não vi aqui. Passou o nome. Mas vamos falar do jogo. Vitória importante, né, irmão? Jogo bom, né, velho? Vai ter que... Se agora for o... Se a gente quiser, vai perder o jogo. Vai passar. Agora. Deixe, Elo. Ele não falou. É. Agora. Amigo que perdeu o gol. Ainda que ele tá com o Bocajúnio, eu vi. Eu assisti. Assistiu, não foi? Olha aí. Até Danilo viu. Agora, aqueles dois gols ali. Que essa última, tu bateu com tanta raiva. Tá na cara dele. Tá na cara dele. Tá na cara dele. É bronca, é bronca. Mas valeu. Deron disse que ia fazer um gol, fez dois. Cumpriu a promessa, né? Fica em conversa, amor. Juntas. Esse ano da Panorâmia, amanhã, não tem visto. Se eu fizer, a gente vai mais forte aí. Mas honrou a camisa, né? Honrou a camisa. Mais importante. E aí, agora. Quem foi que perdeu o mais feito? Tu ou ele? Os dois, né? Os dois, né? Ele. Quem foi que perdeu o mais feito dos dois? Quem foi que perdeu o mais feito dos dois? Quem foi que perdeu o mais feito dos dois? Olha pra aí. Até Deron tá contra a tua, vê? Até Deron tá contra a tua. É craque, é craque. Tamo junto aí. Valeu, família. Parabéns. Galera. Família do Náutico já tá aqui na quadra. Valeu, professor. Obrigado aí. Aqui, a família... Família Somoganga tá aqui já no aquecimento, ó. A gente vai encerrar essa live. Dois minutinhos a gente volta, tá, galera? Pra Náutico e Somoganga. Só pra separar os jogos. Não me abandonem. Dois minutos e eu tô voltando contra a live. Que lindo, galera!